Esta é a Arcai. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Nefertiti e a nossa convidada é Gisela Chapô, professora da pós-graduação em Lato Senso, em História Antiga e Medieval, da Universidade de São Bento, do Rio de Janeiro. Eu sou Fernanda Pio e comigo para a entrevista está a Flávia Amaral. E na produção, Lorena Ferreira, Gabriele Corneli e Beatriz de Paula. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar da Nefertiti. Para começar, a gente gosta de conhecer um pouco da tua trajetória. Que tal contar para a gente como você chegou até os estudos sobre o Egito? Bom, atualmente eu faço parte do Laboratório de Digitologia do Museu Nacional, o SECHAT. Faço uma pesquisa, desenvolvi uma pesquisa de pós-doutorado que trata de iconografia. Eu venho trabalhando com iconografia egípcia já há muito tempo. Hoje, mais voltada para a infância, iconografia ligada aos descendentes, dos donos das tumbas. Eu trabalho muito com Tebas e Amarna. Hoje eu vou falar de Amarna, mas meu trabalho atual, tanto de pós-doutorado, quanto o trabalho que eu faço no projeto Nefertiti, tem relação com tumbas, com tumbas tebanas. Esse diálogo de temporalidades próximas tem sido bem bacana para mim. Sou professora, como você mencionou, na faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Embora hoje eu tenha feito o meu pós-doc, esteja no Laboratório de Digitologia do Museu Nacional, tenha todo esse diálogo com arqueologia, a minha formação é toda em história. Eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado em história na Universidade Federal Fluminense, nos tempos em que a gente tinha o professor Círio Flamarião Cardoso, que além de meu professor, foi meu orientador, meu mentor. E foi graças ao Círio que eu caí no episódio amarniano. Eu fiz parte de alguns laboratórios da UF, da Universidade Federal Fluminense. O CEIA, que era o Centro de Estudos Intercepcionários da Antiguidade, que o professor Círio coordenava junto com a professora Silva Damasceno de Grego, tinha esse diálogo entre história e letras clássicas na UF, que era bem bacana. Então, meu contato com o Egito começou ali, organizando as jornadas, os eventos. No mestrado, eu trabalhei com... Foi quando eu comecei a trabalhar com a Marna, na verdade, aí na orientação do professor Marcos Caldas, que era professor na UF na época, né? Escrututo ou algo do tipo. E o contato dele com a Alemanha me levou à Universidade de Bonn, onde eu fiquei durante um tempo pesquisando. E foi lá que eu mergulhei em Amarna. Então, o meu mestrado trata do episódio amarniano, que eu vou contar para vocês um pouquinho hoje aqui, né? Porque ele está inserido, a anefetite está inserida nesse contexto da reforma amarniana. Mas, inicialmente, com textos no meu mestrado. No doutorado, aí sob a orientação do professor Círio, e aí já com o laboratório formado, voltado para estudos relacionados ao episódio amarniano, na fase final de vida. E Círio se voltou muito para a Marna. A gente chegou até a organizar um livro, um evento. E foi quando eu comecei a trabalhar com as imagens, com imagens de que egípcia, que é o que eu estou fazendo até hoje. Então, eu passei um período de sanduíche no Universidade de Cambridge, supervisionada por uma professora que era especialista em Amarna, que é a professora Kate Spence. E esse período de sanduíche também foi bastante enriquecedor para poder organizar, né? Porque a Amarna, como vocês vão ver, né? Para aqueles que não conhecem, ou para quem conhece, sabe que a gente tem inúmeras perguntas sem respostas ou com muitas possibilidades explicativas, né? Às vezes, é até difícil a gente organizar algo curto em Amarna, mas, de toda forma, esse período marcou uma fase importante e que coincidiu com o falecimento do Ciro, infelizmente. Foi quando o professor Antônio Brancalion, ele também falecido recentemente, entrou na minha coorientação. Foi quando eu entrei para o Laboratório de Hipologia do Museu Nacional e estou lá até hoje, né? O professor Antônio era um grande especialista em arte egípcia antiga, o maior que a gente teve. Embora ele não gostasse muito de Amarna, como ele costumava dizer, ele conhecia muito de repertório imagético e isso, para mim, foi fundamental na tese. Que trata, e aí, fazendo essa relação com a escolhida, né? Que é a Nefertiti, que é essa rainha, né? Que se torna faraó, muito provavelmente, que foi a esposa, a grande esposa real do Aquenato, o homem na TEP IV Aquenato, que foi a minha escolha por ter trabalhado com essas cenas da família real exaustivamente durante o meu doutorado. Então, essa foi a minha escolha para a gente conversar sobre ela aqui hoje. Muito bacana, Gisela, ver o seu percurso, né? E é sempre muito legal trazer essas perspectivas de laboratórios e atividades paralelas junto à pesquisa. E a gente sabe que o Museu Nacional abrigou muitos artefatos egípcios e isso, de certa maneira, aproxima a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e o Egito. E você faz parte desse laboratório de egiptologia do Museu Nacional, o Sesrat, que esse laboratório trabalha diretamente com esse material. Então, traz um pouco para a gente essa perspectiva de como que é lidar com esse material no Brasil, como é fazer parte dessa equipe e quais os trabalhos que estão sendo realizados nesse momento, né? Pós aquela tragédia no museu. Bom, eu particularmente não cheguei a lidar com nenhuma peça diretamente, né? Eu entrei para o Sesrat em 2015. A gente tinha perspectiva de fazer alguma coisa em relação aos caixões, algumas cenas, algo do tipo, e infelizmente não houve tempo, né? Hoje o trabalho vai todo em função do resgate das peças. Muita coisa foi resgatada, muita coisa foi, está sendo, foi e está sendo digitalizada. Então, a gente tem pesquisas que tratam diretamente do acervo que foi queimado, né? Tanto remericentes humanos, quanto materiais, vasos cosméticos, por exemplo. Então, tem algumas pesquisas nesse sentido acontecendo. Dentro do laboratório, de membro do laboratório, eu não trabalho, mas o pessoal está muito envolvido nessas pesquisas, que é o pós-incêndio, né? Quer dizer, o que fazer com esse material? E tem muita coisa aparecendo, muita coisa bacana acontecendo nesse sentido, né? Acho que vocês podem ter boas notícias no futuro em relação a essa coleção, a esse renascimento do museu. Mas dentro do laboratório, então, já que você não está trabalhando com os artefatos especificamente que foram, né, danificados com o incêndio, com o que você tem trabalhado? Qual a sua frente dentro desse laboratório? Então, eu desenvolvi uma pesquisa de pós-doutorado que trata de iconografia infantil, né? No período pré-amarniano, né? Porque eu acabei delimitando. Por conta de Amarna, que é um período que tem muitas particularidades, sobretudo na perspectiva imagética, né? Traz realmente uma marca registrada, tem quebra de decoro, mudanças estilísticas, mudanças artísticas. E por conta do trabalho na TT49, que é uma tumba que está em Tebas e que é de um reinado posterior a esse período, imediatamente posterior, né? O reinado de Ai, que muito provavelmente era pai da Nefertiti. Essas relações familiares acabam aparecendo muito quando a gente está trabalhando com a Amarna. Então, eu fiz um recorte pré-amarniano, né? Então, eu estou trabalhando com cenas de descendentes dos donos da tumba, os filhos do dono da tumba, numa ideia de relacionar aí essas figuras infantis a uma agência, a uma potência. Quer dizer, indo numa linha de pesquisa sobre a infância, que estão crescendo muito nos estudos de história antiga, né? De uma perspectiva da arqueologia que me parece bem interessante e vem chegando com força na egiptologia. Então, a gente tem muito pouco sobre a iconografia infantil. A gente sabe muito pouco, na verdade, sobre a infância no Egipto Antil, né? Então, eu venho tentando, a partir da iconografia, trazer um pouco dessa realidade social, um pouco dessas tumbas, né? Desses homens, né? Dessa elite, né? Que a gente acaba colocando todo mundo mesmo aqui no mesmo bolo. Mas a gente sabe que tem aí diferenças sociais marcadas. Então, é um pouco disso, né? Trazer um pouco dessa infância a partir também da iconografia. Não só, porque a gente sabe que tem muita idealização, mas a ideia é trazer essa iconografia. E isso vai permitir dialogar com o que a gente vem a amar naquele momento em que a gente vai ter as filhas, por exemplo, da Kenato aparecendo com muita força na iconografia. Algo que não era comum, era incomum. Então, a gente faz esse diálogo. Esse é o que eu fiz, é o trabalho que eu fiz. Cheguei, dei disciplina, inclusive uma disciplina com o professor Antônio Branca Leão. E hoje, em relação à pesquisa, ao pós-doutorado, eu sigo trabalhando nesse sentido, mas foi encerrado. Mas a gente faz esse trabalho na TT49, né? Essa colaboração junto. É uma equipe internacional, né? Liderada pela professora Violeta Pereira, da Argentina. Mas a gente tem pessoas da Alemanha, pessoas da Itália, o pessoal do Sechat, do laboratório. Então, lá a gente também faz um trabalho epigráfico, um trabalho com a iconografia. A gente tem muitos elementos estilísticos e temáticos amarnianos que seguem, que perduram, né? Que mesmo com a reforma, mesmo com toda a beliteração, com a tentativa de apagamento de Akenato, a gente mantém, né? Então, esses elementos me ajudam a compreender algumas dessas cenas que estão nessa tumba da TT49, que era a tumba de um alto funcionário, um cara importante nesse período, e que provavelmente viveu a reforma de Amaro. Então, eu trabalho nesses diálogos aí de temporalidades que são próximos, mas com especificidade. Dizela, antes de voltar um pouco para Nefertiti, antes de falar sobre a personagem especificamente, eu queria retornar um pouco para esse acontecimento do incêndio e ouvir um pouco da tua percepção com relação ao impacto que foi esse ocorrido e como que está sendo esse processo de renascimento. É, o impacto foi imenso, né? A gente não tem como dizer que não foi, né? Para a gente que vivia o Museu Nacional e estava lá constantemente, né? Foi um baque, realmente, um choque, uma coisa muito forte. Ainda é difícil ir no museu, e, enfim, tem muito tempo, na verdade, que eu não vou. Mas o trabalho que vem sendo feito pela equipe de resgate, liderado pela professora Cláudia Carvalho e outros colegas, né? O Pedro Fonsenhausen também. É incrível, assim, a doação deles, o que eles vêm encontrando. Então, muita coisa tem aparecido, né? Foi resgatada, vem sendo tratada. Então, é um trabalho, não só em relação à coleção egípcia, né? Em relação às coleções, enfim, que vêm sendo resgatadas. E essa possibilidade de, a partir do que se encontrou, fazer um outro trabalho com essas peças, né? Como eu mencionei a alguns colegas. Tem o Vitor Guida, tem a Débora Ribeiro, que estão trabalhando aí com vasos cosméticos, ou múmias, né? Resquícios que ficaram das múmias. Então, um na bioarqueologia, outro na arqueologia. Então, a partir desses trabalhos, esse diálogo que a gente vem fazendo com várias áreas, né? Então, tem professores da física, tem professores da história da arqueologia, da história da arte, que entram para ajudar nesse processo aí interdisciplinar, que ajuda a gente a continuar trabalhando com esse material, né? Porque muito ainda está ali, né? O BAC foi grande, mas eu acho que o trabalho, a iniciativa de todo mundo foi, eu acho que supera qualquer coisa, assim. Realmente, eles estão lá todos os dias, o dia inteiro trabalhando pesado. E eu acho que no futuro, a gente vai ter muitas boas notícias em relação ao que vem acontecendo, né? Eu dei uma disciplina para o pessoal que está trabalhando com resgate, então, eu acompanhei durante um período essas pesquisas diretamente. E realmente, vai sair muita coisa bacana. Pelo menos em relação ao Egito Antigo, vai sair muita coisa bacana. Posso afirmar para você. Vamos aguardar, então. Vamos aguardar essas notícias. Com certeza, aguardem. E é, já vamos querer saber depois sobre o que a gente pode aguardar com esse trabalho, né? Que tem sido feito. E aí, para a gente, então, fechar esse primeiro bloco, Gisela, eu só queria, então, que a gente voltasse, você já falou um pouco, né? Dessa sua participação, na verdade, do trabalho do projeto de pesquisa de conservação da tumba de Neferhotep. Neferhotep. Dessa missão, né? Arqueológica que atua no Vale dos Nobres em Luxor, né? E se você quiser explorar um pouquinho o seu trabalho dentro desse projeto e também como que é, a gente sempre fica muito curioso, né? Nós que não estamos em loco ali, escavando, né? Mas temos sempre esse imaginário, né? De escavação. Como que é estar nesse bastidor aí, desses sítios fascinantes aí do Egito? Olha, é um trabalho incrível, né? Eu demorei muito para ir para o Egito. Eu fui a primeira vez em 2020 e o pessoal já tem essa parceria há um tempo. Mas uma hora era doutorado, outra hora era trabalho, outra hora era dinheiro. Então, em cada momento, tinha algo que impedia a viagem, né? Mas quando eu finalmente fui em 2020, ficamos lá durante 40 dias e é um trabalho árduo, né? A gente fica desde manhã cedo até de tarde trabalhando, né? Ou no sol. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Tem um trabalho que é coletivo, que a gente fotografa. Porque, assim, esse trabalho é um trabalho que já está nos seus anos finais. Provavelmente a próxima campanha é a última, né? É para encerrar. Então, a gente faz um pouco do trabalho de reorganizar coisas que já foram escavadas. Eu não sou arqueóloga, então. Eu não escavo, mas eu ajudo a catalogar as peças, fotografar, identificar, limpar. Então, a gente faz um trabalho de reorganizar o que já estava organizado, fotografar, catalogar, tem toda essa parte de organização para fazer os relatórios de escavação. Lá dentro, como trabalha muita gente, então a gente tem que se dividir um pouquinho. Então, o pessoal da conservação, essa é uma turma também famosa pelo trabalho de conservação, de restauração. Uma turma que passou por um processo de incêndio. É um trabalho incrível que eles fazem, assim. Realmente, quando a gente vê o antes e o depois, eu posso depois passar para vocês o site do projeto do Neferrotep. E é um trabalho incrível. Então, a gente tem membros da equipe, por exemplo, uma colega que é do Laboratório Famílios, Machado, que está fazendo os desenhos. Então, tem toda essa parte tecnológica de desenhar essas cenas, de reconstituir. Eu, por exemplo, trabalho numa parede, que é uma parede em que a gente tem cenas amarnianas. É um motivo que vai aparecer em Amarna, que é a chamada janela das... Quer dizer, é um motivo que já existe, mas ela vai abundar durante o período amarniano. É o que se chama cena de recompensa, que os membros da elite eram recompensados com itens prestigiosos pela família real. Então, a gente vai ter uma reprodução dessa cena dentro de um contexto posterior, né? Então, ela está em um lugar de destaque. Então, a gente tem cenas famosas, inclusive, dentro dessa tumba. É uma tumba que tem, iconograficamente falando, ela é muito bonita. Ela tem uma iconografia com cores. Então, essas tumbas pintadas, geralmente, elas estão em tebas. Então, ela, para mim, é uma das mais incríveis que a gente vê. Então, trabalhar com essas cenas, de identificar elementos, como ela tem esses elementos amarnianos. Nós fomos a Amarna também para ver as tumbas privadas, que eu só tinha visto no papel. Eu trabalhei com elas, mas vi ao vivo depois. Então, a gente também visita outras tumbas ali no Vale dos Nobres, né? O Vale dos Nobres é um pouco mais esquecido, né? Ele é perto do Vale dos Reis, ele é perto de Daryl Medina, que é a Vila dos Trabalhadores. Ele é perto de grandes templos, mas ele não é tão badalado, né? Geralmente, as pessoas não visitam. Então, a gente pode visitar essas tumbas e ver os elementos iconográficos recorrentes, possíveis elementos específicos. É um trabalho meio de análise, um trabalho com iconografia. Então, a gente fotografa, a gente trabalha com a... Trabalhamos com alguns autores, né? Que tem coisas que não estão mais ali, né? Então, a gente faz essa parte de desenhar ou de epigráfica mesmo, né? De tradução. Então, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Mas é um trabalho incrível, né? A gente fica cansado, mas é um cansaço bom. Fica cheio de poeira também, de areia. Porque... E mesmo no... A gente vai no inverno, né? Mas mesmo no inverno, lá o sol... O sol queima, né? O sol. Você bota água pra secar. No dia... A noite já tá sequinha. Mesmo no frio, né? Porque é muito seco. Mas é uma experiência realmente incrível, porque a gente trabalha com gente de toda parte do mundo. Tem muita gente do Egito que trabalha conosco. Então, a gente se aprende muito, né? Pra mim, foi um aprendizado sem tamanho. Espero voltar logo. A gente vai voltar. Era pra gente ter ido, mas por conta dessa... Dessa variante, né? Eu já tava nesse contexto pandêmico muito agudo, né? Então, a gente se guardou pra um momento futuro. Mas estaremos lá futuramente. Pra última campanha, provavelmente, do Neferro. Gisela, muito legal a tua experiência. Me lembrou um episódio que foi com uma arqueóloga e ela falou das limitações e do esforço físico que precisa no campo. E ela falou algo sobre não ter mais coluna pra aquilo. Não, eu não tenho. Eu já fui sem, né? Eu já não tenho há muito tempo. Aí tem isso também, né? Tem essas coisas práticas. Um banquinho pra sentar, né? Não dá. E a turma tem uns buracos, às vezes, né? Não tem que ter cuidado onde vai sentar. Então, tem essa gente. Acha que vai chegar lá, vai ter tudo... Não, eu tenho... Eu já cheguei... Eu, que não sou arqueóloga nem nada, já cheguei botando a mão nas coisas. Não, tem que botar luva, tem que botar mágica, tem que ter cuidado, tem que... Aí a gente começa a se preocupar com as coisas, né? E a gente vai observando os colegas que já estão há mais tempo. E aí vai ficando um pouco mais. Mas é... Tem os seus... Tem os superrendes. Tem os superrendes. Mas é incrível. É uma experiência muito bacana. Muito legal ouvir tua experiência, Gisela. E chegamos ao final do primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos pra falar sobre Nefertiti. Nefertiti. Você ouve Podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costumo ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo o que rola na Catedra em arcai.unb.br e nas redes sociais arroba arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso segundo bloco com a professora Gisela Chapô pra falar sobre Nefertiti. Gisela, apresente a Nefertiti pros nossos ouvintes. Bom, Nefertiti ela foi uma mulher de grande protagonismo durante um episódio na história do Egito Antigo chamado A Reforma de Amarna. A Reforma de Amarna é esse episódio controverso onde a gente vai ter uma mudança de capital uma mudança de indicações religiosas um possível e alegado não vou falar sobre o que é um debate imenso monoteísmo durante a história faraônica onde a gente vai ter o Deus Sol Atom como Deus dinástico primordial e a Nefertiti é a grande esposa real que é um título que ela carrega é um título específico das esposas principais os faraós tendiam a casar com mais de uma esposa mas tinha uma principal então ela ganha um título que é o de grande esposa real e além de esposa quer dizer para além da esposa que ela foi ela teve vários aspectos excepcionais ela carrega essa beleza no nome o nome dela Nefertiti significa a mais bela chegou e a gente conhece ela é conhecida mundialmente pelo famoso busto de Berlim não sei se vocês devem ter visto essa imagem icônica que acaba transcendendo a figura da Nefertiti mas o curioso é que as pessoas às vezes não conhecem a mulher que está por trás do busto então a Nefertiti acaba sendo relegada a uma figura embora protagonista a uma esposa mas ela é uma mulher que teve uma grande participação tanto política provavelmente na fase final para fazer todo o jogo de retorno considerando alguns elementos familiares aqui que eu vou mencionar para vocês e também em termos religiosos ela tem um templo para ela em Tebas ela é uma mulher que as filhas também levam o nome dela era um título era um título de titulaturas filha do rei era um título comum para marcar que ela é filha do rei então no caso dela existe também essa indicação para marcar a importância dessa mulher que iconograficamente ficou marcada pelo busto mas existem milhares de representações da Nefertiti em várias fases desde as que eram consideradas mais andrógenas ou de ambivalência de gênero como se prefere hoje até ela envelhecida o que é raro em termos de representações então é uma mulher de grande protagonismo político-religioso no mundo antigo e que por isso eu a escolhi porque eu sou fã da Nefertiti eu gosto dela tem várias coisas eu acho que ela é uma mulher que merece o crédito que ela não levou no passado é muito interessante que você tenha mencionado esse busto famoso em Berlim que é assim todo mundo vai visitar e todo mundo quer ver é colorido o que tira um pouco da monocromática que a gente geralmente vê nos relevos egípcios é bem bacana resgatar essa imagem você mencionou então sobre a importância dela dentro da egiptologia é claro e mais especificamente você fez referência à reforma de Amarna e aí queria que você então explorasse um pouquinho para nós um pouquinho mais de detalhes o que foi essa reforma e qual de fato foi o papel da Nefertiti dentro dela bom essa reforma é uma reforma que acontece no período que a gente conhece a egiptologia como Reino Novo onde Akhenaton que sobe ao trono como Amenotep IV a gente tem uma linha de Amenotep sendo o pai do Akhenaton Amenotep III um faraó de grande diplomacia que aparece com vários casamentos diplomáticos aparece nas famosas cartas de Amarna especialmente que é essa documentação que mostra essas relações internacionais da época então é o auge do Egito Imperial da estabilidade econômica política e o Akhenaton ainda como Amenotep acaba subindo ao trono em função da morte do irmão ele não era o sucessor direto então ele sobe ao trono um pouco tardiamente então provavelmente mais velho mais maduro e vai iniciar uma série desde que ele sobe ao trono em Tebas Tebas era a capital religiosa desde nesse período a 18ª dinastia então desde o momento que ele sobe ao trono a gente tem várias mudanças significativas tanto no seu aspecto religioso quando ele começa a investir numa divindade que carrega um nome pomposo que é Harakht que se alegra no horizonte esse nome de Shuk está no Atom é o Atom inicialmente com uma forma de falcão que é típica da divindade solar no Egito o sol tem várias formas dependendo do horário do dia a mais famosa é o falcão com um disco solar que depois desaparece e fica só o disco do sol o Atom então ele começa a criar e erigir templos para esse deus ele muda de nome ele deixa de ser a menotepa ele passa a ser Akenaton que é aquele que é o último disco solar e a Nefertiti se casa com a Nefertiti a gente tem a gente trabalha muito com conjectura a gente sabe muito pouco sobre a vida das rainhas ou dessas mulheres a gente não tem um título equivalente para rei no Egito para rainha então a titulatura dela é toda baseada nos títulos dele mas a gente sabe que ela era uma mulher nobre que ela era não era de linha regia mas era uma mulher nobre então eles se casam cedo provavelmente ela era bem mais nova pouco depois da puberdade é possível que era quando aconteciam os casamentos então desde muito cedo a gente começa a observar a presença dela na iconografia atuando num tempo só para ela sem a presença dele com a filha ela vai ter seis filhos retratadas na iconografia muito provavelmente aí ia ser um outro um outro abacaxi amarniano é mãe de Tutankhamon né mas isso aí entram testes de paternidade a família real amarniana parece esses casos de família tem testes de DNA tem um monte de parentes de possíveis correlações é uma loucura então mas a gente precisa considerar porque foram feitos esses testes alguns tendenciosos alguns debatidos mas de toda forma alguns com validade a gente precisa considerar porque a gente tem múmeres né então o Aquanaton ele muda de nome ela também ganha um nome acrescenta né ela é Nefertiti e coloca o que a gente chama de pré-nome né o Nefer Neferuatom a Bela são as belezas do Atom reforçando né esse aspecto solar né é o auge da solarização da religião egípcia né ou seja os elementos solares vêm com tudo é uma marca da religião egípcia que se acentua nesse período então aparentemente é um conflito eu não gosto de falar de clero de amon nem de desse embate porque isso acaba deixando muito raso esse debate que é muito mais amplo ali nas elites né porque não tem só sacerdote envolvido é um grupo de poder há uma disputa de poder clara a gente tem isso tem o que a gente falando e aparentemente esses conflitos ficaram insustentáveis por volta do ano 5 então Akenatum parte para uma outra cidade no meio do deserto que é onde ele vai fundar a nova capital a nova sede da realeza que é Aketatum né Aketatum que hoje leva o nome árabe de Amarna Tel El Amarna e lá ele vai dirigir templos ele vai construir uma cidade toda voltada para o sol e onde eles vão estar em todas todos os lugares de representação do casal real e das filhas que nos acompanham estelas de fronteira estelas nas casas das pessoas dentro das tumbas das pessoas geralmente tinha a vida do morto não agora tem a família real então eu disse que o solar então a gente vai ter essa religião solarizada em que os grandes protagonistas são a família real e sobretudo o casal real Akenatum e Nefertiti que formam essa espécie de tríade divina com o Atom né Akenatum e Nefertiti e o Atom por isso ela tem esse papel imprescindível tanto em Amarna tanto em Tebas quanto em Amarna onde ela aparece oficiando atos importantes como a consagração de oferendas a gente tem cenas deles quase foi apagado né com a alteração com a adenação da memória do Akenatum eles ficam apagados durante muito tempo e só retornam ao mundo moderno do século XIX ficam esquecidos mas e foram apagados mesmo porque quando você apaga você você está apagando só aquele aquele desenho aquele relevo você está apagando a existência né então existe toda essa essa tentativa de apagamento mesmo deles então muita coisa ficou a gente não tem mais não tem mais né ficou realmente obliterado mas de toda forma isso mostra a importância dessa mulher que muito provavelmente numa fase posterior foi quem fez toda o retorno porque se indica que o Akenatum falece e ela segue né viva como inicialmente como rainha coroada e depois como um possível reino eu falo disso agora se vocês querem perguntar algo antes né porque são uma eu queria só é porque eu fiquei interessada com a história dos casos de família e com os exames de DNA eu queria saber como que essas teorias sucessórias tipo qual que é a importância dessas teorias e como elas influenciam na interpretação desse desse período então é uma boa pergunta porque embora a gente algumas tenham sido debatidas e rechaçadas a gente precisa considerar algumas delas elas entram no debate não tem como né então é a gente tem algumas questões quando a gente está falando da Nefertiti uma delas por exemplo era em relação a origem dela né o que se vai se relacionar com o elemento familiar para entrar nos casos de família muito durante muito tempo você achou que ela tinha origem estrangeira né porque a gente tem esses casamentos diplomáticos enfim hoje se rechaça qualquer possibilidade dela ser uma rainha estrangeira o nome dela é um nome egípcio ela era de uma família importante ali da região de Armin provavelmente da família de uma família que onde saiam os casamentos reais né a gente tem o harem real e aí vai entrar as relações familiares durante muito tempo também se pensou que a Nefertiti fosse irmã de Akhenaton né porque a gente tem esses casamentos embora no período faraônico isso não fosse comum isso é mais comum posteriormente né nos períodos dos pitolomeus enfim no período faraônico que a gente está tratando aqui isso não era tão comum né mas é muito provável que ela seja prima do Akhenaton né então a gente precisa reconstituir a gente tem algumas múmias que foram encontradas em algumas porque a gente tem essa mudança de porque junto com a mudança da cidade a gente tem uma nova necrópole real que era onde eram enterradas as múmias tem o famoso vale dos reis onde estão quer dizer na verdade as múmias não estão lá o único que está lá é o Putancama as múmias estavam no museu do Cário e estão se mudando para o novo museu então as múmias eram enterradas juntas na família a tumba tem esse aspecto familiar e o Akhenaton proclama isso olha eu quero ser enterrado na montanha oriental com a minha esposa com a minha filha e assim foi ele aparentemente falece primeiro a múmia dele muito provavelmente tem todo um debate de uma múmia que está na cabeça em 55 mas que muito provavelmente hoje é um irmão do Akhenaton o Ismaekahá que se casou provavelmente com a sua filha então é um tio casando com a com a sobrinha que funcionou como grande esposa real é uma possibilidade né e muito provavelmente muito do que foi pensado pro Tutankhamun que provavelmente é filho da Nefertiti era que foi pensado pra ela enquanto faraó Neferno e Ferroatão é uma loucura gente eu que me perco tenho que olhar a linha do tempo aqui mas a gente vai ter esses testes de DNA sendo feitos tem um famoso de 2010 vocês encontram se puxar a família real amarniana patologias testes porque tinha toda uma leitura uma tentativa de ler essas imagens porque as imagens amarnianas elas tem uma especificidade elas tem características distintas da arte habitual tradicional no Egito Antigo e na primeira fase por estar carregada de elementos que outrora eram chamados de andrógenos se pensou que essas pessoas tivessem algum tipo de deformação porque eles tem dedos alongados crânios alongados né e foram feitos vários testes pra tentar descobrir possíveis doenças as leituras clínicas tem os colossos de Karnak também onde eles tem um corpo o aquenato apresenta um corpo com elementos mais femininos férteis e se provou que nenhum tinha qualquer tipo de problema com base nessas múmias que eram amarnianas então tem esses testes patológicos e os de DNA também e aí o que eu também venho nos últimos tempos estudando é saber por que eles rechaçam um e outros não aparentemente tem um elemento de contaminação moderna que o Dodson traz e por isso ele acaba não considerando alguns testes que foram feitos recentemente por exemplo que colocava o Tutankhamon como filho de uma outra filha uma loucura então mas a gente precisa trabalhar com essas hipóteses porque elas acabam influenciando de certo modo porque alguns testes foram feitos mas não só isso porque eles também precisam bater com a documentação e com o que a gente tem de elementos na materialidade nas fontes então é um trabalho meio que conjunto cheio de buracos eu gosto da linha que segue o Whedon Dodson num livro recente sobre a Nefertiti em que ele coloca o Akhenaten e o Nefertiti como pai de Tutankhamon Tutankhamon acaba casando com uma das irmãs ele morre jovem e a gente vai ter nesse processo de tentar segurar essa família no poder a Nefertiti funcionando como um elemento garantidor funcionando como uma corregente do próprio filho então acho que faz mais sentido a gente pensar assim mas é o caos a gente sempre tem que estudar essa esse bebê familiar e eu fico dar um nó na cabeça porque eles são complexos mas é mais ou menos isso esses casos de família dariam um bom programa desses de teste dele mas só uma última pergunta em relação às múmias então as múmias de fato da Nefertiti e do seu esposo a gente não tem a gente teria então outras múmias que por elas a gente tentaria reconstruir então essa árvore genealógica então a gente tem outras múmias mas as identidades também são controversas existe uma possibilidade uma possibilidade que o Dodson nesse livro recente ele é um especialista importante no tema sugere que a Nefertiti possa ser a que a gente chama de younger lady que é uma moça jovem que estava junto de uma mais velha que é uma mulher que foi espacelada com a cara esburacada e eu soube recentemente dessa e fiquei arrasada porque existe uma forte possibilidade dela ser porque a idade bate os testes batem então existe uma possibilidade grande dela ser essa mulher que enfim sofreu esse dano possivelmente intencional e aí ele já cria uma espécie de narrativa um pouco conspiratória que a gente sabe que não é impossível até porque aparentemente ela faz como o faraó como o Neferna e a Firoata não como o Nefertiti com esse nome de faraó a gente sabe que era uma mulher e leva o nome dela ao prénome dela faz essa passagem esse retorno para Tebas para a tradição Tebana e de certo modo poupa aqueles que seriam seus descendentes mas ela pode ser não sei a gente sabe que o Akhenaton morre por volta do ano 17 mas não se sabe porquê nem como tem uma peste que varre ali o Oriente Próximo nesse período que é levada até o Egito então muita gente da família real morre a própria rainha Chi que era a mãe do Akhenaton filhas várias filhas vão morrer as filhas mais novas então uma outra filha também a gente tem cena dele chorando a morte da filha que é raríssima na iconografia a gente tem esses elementos de intimidade ele se tocando abraçando o que é absolutamente comum para a imagética regia em qualquer período então tem essas especificidades então existe essa possibilidade dela ter da morte do Akhenaton inimigos provavelmente ele tinha não ter sido natural a gente não sabe mas ele aventa essa possibilidade de uma morte de um assassinato mesmo e de que tenha envolvido porque aí ela está a gente tem essa teoria conspiratória é uma possibilidade a gente não descarta mas de todo modo a gente tem algumas múmias algumas a gente tem identificada mas a dele durante muito tempo se achou que era essa da KV vocês jogarem KV 55 vai aparecer tem a KV 60 do KV porque é Vale dos Reis quem desvale as Amarmianas são a T a Marna então mas a gente sabe que elas foram movidas de Amarna para o Vale dos Reis então tem toda essa movimentação ali e às vezes a gente só tem um nome às vezes eles têm o mesmo nome de trono é uma confusão não ajudam então a gente só pode aventar esse mencara por exemplo essa figura enigmática provavelmente é a pessoa que se achava que fosse a Kenaton na KV 55 a idade bate era um homem com uma idade mais jovem que morreu provavelmente pode ter sido no bolso dessa peste mas é tudo muito conjectura então a gente trabalha com esses elementos mas a dela pode ser que ela seja essa mulher mais nova ou já se cogitou que existem câmaras secretas ali dentro da tumba do Tute no Vale dos Reis isso deu uma grande comoção na época fizeram vários mas não se encontrou nada o Doquenato eu acho que já queimaram mesmo porque queimar era a pior forma provavelmente para os egípcios antigos de desaparecimento você vira bom então eu acho que ele provavelmente foi queimado porque a gente teve muitos saques a essas tumbas muitas foram roubadas muitas múmias muitos saques então provavelmente a dele acho que ficou lá a dela é uma possibilidade que esteja lá não sei é uma ideia mas é complexo não é não é um assunto simples da gente imaginar Grisela infelizmente nosso tempo acabou agradecemos muito a tua participação a conversa estava muito boa e eu deixo o microfone aberto para uma despedida uma última consideração bom queria agradecer muito vocês adorei como vocês viram a Marna a gente e a sua família real tem muito para a gente conversar agradeço o convite desejo sucesso a vocês sou fã também assisto escuto na verdade indico escuto e é isso queria só agradecer obrigada Grisela e aos ouvintes até o próximo episódio você ouviu podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental produção Ariadne Coelho Arthur Sobreira Beatriz de Pauli Fernanda Pio Flávia Amaral Gabriele Corneli e Lorena Ferreira locução Marcela Diniz trilha de Dambodan a Catedral Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais até a próxima A Catedral Unesco Arcai 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 Legenda por Sônia Ruberti